Pra vocês acompanharem o trabalho dele Então é isso aí, coisa de corteio muito bacana Tem sorteio também né Jorge? Tem sorteio também, além de estar muito bacana o representante do Túlio Tem sorteio também Tem dois empadões do Rei da Empada Os tradicionais empadões, cada vez mais elogiados Então quem quiser ligar pra cá, conversar com a gente Bater um papo com o Túlio também É só ligar no 3561-3679 E bater um papo com a gente Quer começar com o Alderinho, com o Carlinho Falar em sorteio, cadê o Matete? A gente está querendo sortear uma reação No dia que eu venho, ele não aparece Será que eu sinto? O meu Matete não seria um sorteio, seria um azareio Um azareio Imagina, ganhar uma teste de brinde Eu não participo de sorteio nenhum Eu não vou dar Apresentando Quando o Túlio fizer o desenho de vocês Faz o sorteio do desenho Na foto de vocês Não é mesmo? Olha, bacana É, isso aí O sorteio é por parte da autoria do Túlio Na capa da página do nosso hotel Vai ser um prazer Ainda linda Se pudermos presentear um ouvinte É não, Túlio? Pode Isso aí Ô, Túlio Vamos começar já Vamos lá Com você aqui, cara Tá pegando direitinho Tá, tá pegando direitinho Pessoal Quem está escutando o Túlio Levanta a mão aí na casa Viu? Tanto de gente está te escutando, Túlio? É Quem quiser ir no Facebook também Então eu coloquei ao vivo aí Ao Vivaço Passa onde que está o Vivaço No Facebook Passa o contato direitinho Para a galera aí É Túlio Campos Sai no meu Facebook mesmo E É isso aí É isso aí Vou disponibilizar em Facebook.com No YouTube Túlio Campos Túlio Campos É isso aí Campo em plural, viu gente? É com O Com O Eu sou muito filosófico Se eu ir em português Se não vai Campos Viu, cara Além de jornalista Agora ele é filósofo Além Ele é jornalista Estilista Desenhista Estou aqui com Túlio Campos Boa noite, Túlio Boa noite É Porque a Marília Gabriela Está lá na China Por isso que ela está se dando boa noite É o Marília Gabriela Genuinamente chinesa É isso aí É isso aí Ô Túlio Como é que você Quanto que você percebeu Esse talento de você? Você faz desde criança? Bom Eu estava até começando Aqui com o Tomás Não é cedo Desde pequeno mesmo Meus pais sempre dão muita liberdade Para mim Desde pequenininho Rapiscar Parede de casa Desenhar na Alpendre A brincadeira Eu mesmo na Alpendre Lá de casa Lá com o Cabo Lou Com os meus vizinhos Eu deixo O pessoal lá do Santo Antônio Do Capanema Do Capanema Tudo ligado Tudo ali Tudo ali Eu estou no caminho A brincadeira A brincadeira nossa Era do Canal Pê Desenhando Tinha até A época da Copa de 98 Do Brasil Eu ficava desenhando O jogador 700 Eu sou velho Dragon Ball Z E passei com essas fases todos E eu se fosse o meu caso Essa fase Eu ia ter na Copa de 74 Em vez de desenhar Eu tinha uns Sei Eu tinha uns 7 anos 7 anos não Eu ia ter na Copa de 78 Mas a gente foi Uma paixão mesmo Na família Sempre Foi um dom seu né Eu estudei com o Túlio Não sei O Jorge e o resto do pessoal Que está escutando a gente Nós fizemos Ensino Médio juntos E o Túlio Assim A aula de Matemática Eu estava desenhando A professora Ele queria A aula A aula de Física Ele estava desenhando Ele estava desenhando A matéria Mas é uma facilidade Incrível Eu sempre tenho O Tomás ficou perdendo O tempo de estudar Ah não Eu estava Eu estava Estudando um bocado né Estudando menos O necessário né Jorge O necessário O necessário A gente estudou Para não estar mais lá né Pelo menos o necessário né Para não estar mais lá O necessário Você ficava fazendo desenho De todos os trabalhos Ah de tudo Eu desenhava Para todos os grupos Desenho animado A gente terceirizava Quando o Túlio Não estava E como que era O Túlio na escola Na aula de desenho Enquanto todo mundo Desenhava aquele boneco De pauzinho Ele já fazia Um desenho em 3D Exatamente Não tinha aulas de desenho Mas quando alguma matéria Solicitava algum desenho Geralmente como não é aula De desenho O desenho pode ser mais simples Então a gente simplificava O Túlio já chegava A desenhar O desenho dele era monstruoso Dez minutos Trabalha biologia Exatamente Trabalha biologia Até engraçado Uma vez Acho que na aula de português Você tá Não foi engraçado A professora Qualquer coisa você conta Basta pra mim Ninguém Você vai contar pra mim Ninguém vai contar pra mim Eu não vou contar pra mim Eu não vou contar pra mim Eu lembro que Eu desenhei Foi em matérias de português Eu desenhei Para todos os grupos Na cartolina O pessoal Desenha pra mim Desenha pra todo mundo A professora Ficou meio Elogiu o desenho Que eu fiz do meu grupo Todo mundo falou Muito bacana o seu desenho Mas o melhor desenho Da aula Da turma toda Foi desse grupo tal Que não era o meu Aí a sala inteira Mas eu rio Porque eu fiz todos os desenhos Falou o professor Mas o Túlio Fiz todos O Túlio Tá igual o Zagalo O Zagalo é o cara Que mais ganhou Copa do mundo Mas o cara Que mais perdeu também Foi em todas Zagalo Zagalo começou Ir pra Copa Jogando Em cinquenta E foi Até hoje Até hoje Deixar ele Vai pra Copa Vai pra Copa Isso aqui é uma concorrência Desleal Ele concorreu com ele Mesmo E ele já ganhou dele Isso é proibido Pela Anvisa Pela Anvisa Pela Ambev Pela Ibama Ibama proibiza Aqui Pra falar Ibama Cadê o Matete É Cadê Tem que ligar pro Ibama Aí É Gente Quem te dá Principalmente Extraviado É Não precisa devolver Não É Só a vida que achou Não precisa devolver Não Não precisa ter pressa Não No máximo A gente Falando em Copa Do Mundo Em 2018 Tá aí Se der É Mandar ele lá Vai ser O nosso enviadino Na Rússia É Não Mandar ele lá Com uma sede Lá na Sibéria Uma gelada Vai ficar na chave Vai ficar lá na Sibéria Vai ficar esperando lá Porque não vai Ver nunca Eu achei que os russos Vão ficar Trê louco O Matete O russo tem fama De doido Eu quero ver Quando eles Encontrar o Matete Lá na conta Quero ver Eles vão ficar Normal Chegou Chegou o nosso rei Chegou 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 o nosso rei Todo povo Espera Chegar um salvador O cara Que vai libertar É isso aí galera São 10h13 Mais um programa Coctel Quem quiser ligar Liga pra gente Hoje temos Túlio desenhista Conversando com a gente Ô Túlio Daqui a pouco Também se você quiser Pode mostrar Alguns desenhos No Alvivaço Quem quiser acompanhar Os desenhos Do Túlio É só acompanhar No www.facebook .com Barra Túlio Campos Tem também Minha página Túlio desenhista No Facebook Também Tem vários desenhos De artistas De Itabirito Trouxe alguns Personagens De Itabirito Na nossa cidade Ô Jorge Eles estão mais bonitos Pode ficar Confia Eu vou mostrar Pra galera No Alviva Mas vou falando Os nomes E mostrando Pirulito da Viva Não sei se a iluminação Vai ficar boa Pra galera ver Daqui a pouco Nós vamos tirar Algumas fotos Também O Pirulito Ele é bonito Igual o retrato Aqui A gente deu Conta O Alvivio O Alvivio O Alvivio Foi meu colega De escola E também Se ele quiser Fotografar A cobra de 74 Pessoal Enquanto o Túlio Pode continuar Mostrando os seus desenhos E nós vamos atender Uma ligação Aqui A primeira ligação Também meu colega De infância Tá mais bonito No desenho O Jorge Tá precisando voltar aqui Sempre que precisar Vamos atender a Carlinha Vamos lá Alô Toninho de telefone Tão bonito Quanto Quem fala O amigo De tanto sábado Como é que é esse cara O que é esse cara O famoso Aquele cara famoso Porque é famoso Quem Eu sempre liguei A cidade inteira A cidade inteira Conhece De onde De onde Ah do Palha-Demo E quem é É o Moacir Ah o Moacirio O famoso Moacirio Ô Moacirio Eu achei que você estava Lá na primeira de maio Eu estou com medo Dessa praça Primeira de maio Eu estou achando Que essa praça Primeira de maio Vai pedir independência E a emancipação Vai fazer eleição própria Lá os candidatos Moacirio Inês Honório E quem mais Moacirio Miltão 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 que é sósia No Maradona E jogar a bola Tanto quanto o Maradona É mesmo Se deixar eu jogava o dia inteiro Jogava o dia inteiro Aqui Moacirio Moacirio está na sede Final do campeonato de dama Lá da primeira de maio É mesmo Moacirio Classificação apertada Parada nesse mesmo A gente tem um campeonato de raça De entrada É um campeonato de cavalheiros Pitotão 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 É outra dama também Né Pois é Isso é uma pergunta Que não quer calar O que é isso da matete Ô Tur Cadê a matete Tur É boa pergunta O dia que eu venho Não aparece O Tur Quando eu venho aqui Pra desenhar o matete Ficou em vacio Todo sábado Venho aqui Tirar uma foda Do matete Porque o matete Parece com alguém Porque o matete É um fenômeno É isso Olha Com quantas Me explica isso aí Explica pro Tur Também Tur e desenhe isso Como é que o matete Parece com tanta gente Ao mesmo tempo Ele parece com o Fico Ariso Ele parece com o Gilmar Mendes Parece com o Heráclito Ele parece Alguém dá pra ser nosso Com os irmãos E também Alguém dá pra ser nosso Não aparece Só a Laranjeira Só a Laranjeira É E esses caras Com quem ele parece Não se parece Alguns com os outros E ele parece com todo mundo Oi Não Aqui ó Até hoje Até hoje A cerveja virou velha skin É Como assim Se você tiver vendo Se você tiver Uma teta ruim Você Calma Não precisa Vai com calma Vai jogando Um miolo de pão Primeiro Você pode ficar tranquilo Entendeu Ele não avança não Aqui Vai na casa dele Ele mora ali perto Da minha senaria Do nosso amigo Nilcim Tem tudo Então você vai lá No tem tudo E fala Ô Nilcim Onde que mora o matete Aí você vai lá Oi Ô moço Não estou te escutando Fala mais alto Fala de tudo Fala de novo Onde ele mora Eu já te dei a dica Toda Se você chegar na casa Do Nilcim Daí pra lá São dois Passos Tá bom Lá no Nilcim Tem tudo Nós vamos avisar Ele já vai te esperar Com a nova skin Na geladinha Com o tiragosto Ô moço Depois você entra na internet Eu vi o desenho Do Túlio Campos Se você der sorte Nós vamos Nós vamos Sortear um desenho Aqui do Túlio Hoje no final do programa Então você fica ligado Então você fica ligado aí Que o Túlio Você tem que ver Rapaz Qual que é o tiragosto Que você gosta mais? Qual que é o tiragosto Que você gosta mais? Pra gente avisar Ele gosta de broco Com queijo O matete assim Ele é metido É cozinheiro Daquele 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 Cuscuz Internacional O matete é cozinheiro É pra ele Língua de boi Ele é tão sofisticado Que chama idioma de boi Idioma de bovino Idioma de bovino Ele é Não é fácil Idioma de bovinácio Bovinácio Então você está participando aqui Beleza? Manda um abraço Pro pessoal aí É É Você não dá cor de falar Não dá Você é muito conhecido É Você é muito Você é o Boacir Se você for falar Todo mundo que você conhece Você vai ficar aqui Até de noite Isso É A sua ouvida O que é de careta Né Todos ouvindo O que é ouvido Todo mundo está abandonado Eita E lembrando Os milhares Milhões de amigos Do Boacir Inclusive Que ele come churrasco E toma cerveja Do domicílio É isso Tá bom Aqui Me chamou de Matete Foi esse mesmo Foi esse mesmo É esse mesmo Então tá bom Pesado a ofensa Então tá bom Então tá bom Você Toda região Mocci Não é seu aniversário Mas você está de parabéns Cara também tá de parabéns Cara também tá de parabéns O Túlio quer despedir De você aqui Tá bom assim Vamos assim Beleza Um abraço aí pra você Falou Obrigado Todos os lados Todos os lados Todos os lados Todos os lados Cino baixo Tarde pra frente Diagonal Transversal Tu Conte o elevado É isso aí Falou Então valeu Obrigado Manda um abraço Rapidinho aqui pro Danilo Assis Tá me pedindo um abraço Um abração aí pro Danilo Assis E a galera toda Que tá vendo aí A galera toda aí Que tá acompanhando É isso aí Isso aí pessoal Bacana Bacana demais Tudo é E olha Todo o pessoal aí Do Facebook E quem tá só escutando a gente Na rádio Faça como o Moacinez Ligue pra cá Que você vai concorrer A dois empadões Do rei da empada Empadões delícia Você já comeu empada Lá no rei da empada Ou tu? Não Melhor empada Melhor empadinho Show de bola E também tem Um desenho do Túlio Que nós vamos Carlinho Ô Carlinho Muito obrigado Pela sua ideia Viu Nós vamos sortear Um desenho do Túlio Aqui no final do programa Vai ser uma Ilustração Que eu vou fazer Da própria pessoa Ah muito bem Que aí a pessoa Mota a foto A pessoa Pode ser de Deus Ganha Uma ilustração dessa Nossa O favor do Moacinez Você vai lá pro Museu do Louvre E vai ter toda uma produção É isso aí Vai chegar lá Vão tirar a Monalisa Não vão tirar a Monalisa É claro Mas vão arretar Era um pouquinho Pra poder Dar lugar No quarto do Moacinez Vai pedir licença Vai Vai arretar a Monalisa É isso que lugar Não é ofuscado Damos continuidade No jantar também No sorteio E mais um Mais uma Uma companhia Aqui a gente Só tem a companhia Mais um convite Pro jantar de 20 anos Da Rádio Cidade É isso aí galera Quem quer ligar pra cá Também está concorrendo A uma entrada Com o jantar Do coquetel No final do mês Vou falar em jantar Hoje é dia do jantar italiano Na festa de babete Oitava festa de babete Será realizada ali No quatro estações grill Hoje a partir das 20 horas Ingressos 20 reais No local também Tá É um jantar temático italiano Com massas e bolos especiais Com show Com música Música Temática Depois do show Temática italiana Sorteio de brindes Tem bingo Uma grande atração Muito bacana Pessoal Hoje lá no quatro estações Rio Babete Você paga 20 reais Você prova Todas as massas Todos os bolos Enquanto você aguentar Comer Você pode comer É boca livre É boca livre Se falar boca bamba O Matete vai Aí vai No caso do Matete Eu acho que a gente Vai ter que ver o caso Na hora O Matete Não sei se o Túlio conhece O Matete vai vindo Hoje ou não Ô Túlio Se o Ibama Ligar Vai Ou então anvisa Você foi capturado Se a capturação O Matete é um estreito Ele deve estar um estreito Eu só queria fazer uma atualização Do que o Jorge falou Boca livre Hoje em dia é tipo Open Food É isso aí Nada bom que você tem Uma pessoa moderna Mas é italiana É Open Food Tem como é Uma peperona Muito legal Organização do Rotary Organização do Rotary Com apoio Do Grupo Companheiros Da Alegria E a renda deles Sempre é revertida Em prol das ações De cidadania do Rotary Em Itamir No ano passado Foram doadas Cinco cadeiras de roda Com a renda Da festa de Badeiras Evento temático italiano Lá no Quatro Estações Grio hoje Galera Vale a pena conferir É isso aí Carlinha Vamos Vamos pro primeiro intervalinho São 10h24 Daqui a pouco A gente tá de volta Vamos tomar o café Do Neném Daqui a pouco Vamos tomar o café O Túlio Vai conhecer o café Do Neném Beleza Daqui a pouco Nós estamos de volta Com o Túlio Campos Também Vamos tirar algumas fotos Dos desenhos dele Aqui também Então daqui a pouco Nós estamos de volta